Abertura Sim, tá, Luiz, eu concordo E eu vou te provar Luiz Você vai como? Fernanda, Fernanda, me escuta Me escuta, me escuta, me escuta, por favor Vou continuar insistindo até que se canse Ou que você me dê um tiro Pois vontade não me falta Cinco minutos, tá, por favor E se não te der cinco minutos, hein? Com certeza vai me dizer que eu sou uma desalmada Eu sei que você tá sofrendo como eu Eu vejo nos seus olhos E nesse olhar transparente que não sabe mentir Rafael A vida já me machucou tanto Que não se preocupe Porque antes do que você imagina, eu vou me recuperar Sou muito mais forte do que você pensa E é melhor você ir embora Você teve uma oportunidade comigo e desperdiçou Então, por favor, vai Vai embora Tudo bem? Luiz Eu amo você E a Joana também Mas se vocês pensarem em ajudar esse estúpido pra voltar a me ver Não vou perdoar vocês nunca Fernanda Você é como uma guirlanda Quero que saiba que na minha vida É você quem manda Fernanda Eu vou te comprar um perfume de lavanda E vou te levar pra Irlanda Pra Holanda Bravo Bravo Calma Cuidado, cuidado Cuidado aí, cuidado O que tá fazendo aí? Muito obrigado por vir Não, não, não Espera aí Eu não sabia que você tava aqui Eu só saí pra caminhar Pra ficar sozinha E eu vim aqui Porque esse lugar me faz lembrar de você Claro Dizem que os delinquentes sempre retornam à cena do crime E delinquente por quê? Porque eu roubei o seu coração? Não Porque feriu meu coração Vai, desce daí Você me roubou tudo Meu coração Minha alma E minha razão Quando vai entender que o que eu sinto por você é verdadeiro? Quando? Para com isso Cuidado, Rafael Desce daí Desce Então Você se importa mesmo comigo? Claro que sim Bom Como eu me preocuparia por qualquer pessoa Desce daí Olha Fernanda Eu quero Quero te pedir perdão Mais de joelhos Tá? Não me importa o que eu tenha que fazer Pra recuperar a minha desalmada Tá? Então você não vai descer? Não, claro que não Não vai embora, Fernanda 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 Olha Olha, eu tô sem bateria Não avisei que ia chegar tarde E vão se preocupar comigo E aonde vai? Vender o gado de todos os produtores lá no povoado Ao menos se serviu de alguma coisa Tudo o que eu te ensinei, né? Ei Fernanda, não vai agora Ei Toma Diz que não vai Hein? Me dá Nem que seja o resto do dia e Toda noite pra te convencer De que é sério Que eu sinto por você E pra que tudo isso? Porque você é teimosa como uma mula Rafael Você já me enganou no passado E não vou deixar que me engane outra vez Eu te juro pelos meus pais Que é o que mais amo Que eu não tô te enganando Dá uma oportunidade pra eu mostrar, por favor Se o dia amanhecer e eu não tiver te convencido Que cada um tome o seu rumo E não nos vemos nunca mais Que me diz? Por que pensar tanto Se você tá querendo assim como eu? Hein? Tá bom, então Eu te dou até amanhã Mas desce daí Você vai ver que vale a pena Rafael Rafael Rafael, você tá bem? Ô Rafael Ah, você é um Você só tem até amanhã E tô falando sério Espero não me arrepender Você quer? Virar um sapinho comigo? Isso é culpa da bebedeira Ou agora você ficou louco mesmo? As duas coisas Eu tô feliz Por esse presente que você tá me dando Ah, não, 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 não Eu não tô te presenteando Não seja convencido Eu tô te pondo a prova O que é diferente Você quer uma prova? Pra você ver o quanto eu confio em você? Ah Isso é uma prova de quê? Você tá tirando a... Rafael Você ficou pelado Tá maluco? Toma É um presente Não Rafael Se você quisesse Levaria minha roupa Ah E me deixaria aqui pelado Mas eu sei que você não vai fazer isso Você vai sair? Não sai daí Rafael Não sai daí Você tá pelado Fecha a roupa Por que você tirou a roupa? Qual é a sua? Não se aproxime enquanto estiver pelado Tá fazendo o quê? Nada, mas... Não perco o show Você é um exibicionista, homem O que foi? Isso Fecha a calça Põe a roupa É o que eu tô fazendo Tá pronto? Já Rafael Se essa é a sua ideia Pra fazer as pazes comigo É melhor a gente esquecer É melhor acabar com esse trato Aqui mesmo Ah, não Por que você tá irritada? Eu não tô irritada Como não tá irritada? Olha só o jeito que você tá falando Você é muito chato Por que você fez isso? Por que tirou a roupa? Foi somente uma brincadeira Uma brincadeira Nada demais Tá É que... Eu apenas queria fazer você rir Ah Sim, que engraçado Sim, foi sim Quando você ria Aparece essa... Outra que tá aí dentro E quando você me viu rir? Você nunca me deu motivo pra rir? Quando você me venceu na corrida Não soube fingir muito bem Se me lembro Ah Viu? Foi por esse sorriso Que eu deixei tudo Eu espero que a minha roupa seque rápido Sabe como você pode secar essa roupa muito mais rápido? Como? Eu vou te ensinar O toque Você veste Sai correndo igual a um raio E ela vai secar bem rapidinho Diz isso pra... Se livrar de mim Se for a sua noiva, não se preocupe Pode atender Com certeza você deve estar escondendo outras coisas Quem é minha noiva? Você tá com ciúme? Ciúme? Aham Não tenho por que ter ciúme de você, Rafael Você não é nada meu Atende Você falou como uma mulher ciumenta Que finge que não se importa Se não fosse assim, estaria me olhando, não é? Não olho porque não sou como certas pessoas Que gostam de ficar aí espiando os outros Quando vão se banhar no rio Eu não tô sem roupa E se não quer me olhar assim Pelo menos me olhe nos olhos Para que possa ver a minha alma Olha, limpa aqui Mais um pouquinho e vai sair mel pela sua boca de tanta cafonice Por que você me faz ser assim, minha desaulada? Hein? Olha só Tá na hora de encher o bucho Eu adoro olhar as estrelas Às vezes eu sinto que Se eu estendo a mão Posso tocar Uma por uma O melhor será quando o dia amanhecer Verá Como as estrelas vão desaparecendo Então vai dizer se quer ficar comigo Será bem triste se me pedir que me afaste de você Antigamente Eu gostava muito do amanhecer Eu tinha a sensação de que Quando nasci o sol Eu podia começar Uma nova vida Uma e outra vez E outra vez E quando foi que você deixou de gostar? Não Eu não deixei de gostar Acontece que Há três anos eu deixei de ver assim É como se eu tivesse ficado amarrada nesse momento Em um Em um Momento triste Por que você fez isso? Pra você não pensar em qualquer coisa ruim Que você tenha passado Se quiser Pode se irritar Porque te roubei um beijo Você não me roubou nenhum beijo Tá irritada?